Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 13 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Tudo o que você observa hoje é um grande exemplo que tenta lhe enviar uma mensagem para que você possa mudar seu estado de saúde de regular para extraordinário, quanto mais você prestar atenção ao seu entorno, melhor será sua visão para alcançá-lo. Principalmente neste dia, você consegue se concentrar como poucos, isso significa que você está conectado com a energia lunar, da carta governante dos signos em trânsito para se tornar a prova viva da capacidade que você tem de autocura. Hoje você se verá desempenhando o papel de pacificador. Um conflito aparecerá entre diferentes partes ou facções. Seu lugar será destinado a fazer as duas partes conversarem. Você gostará de atuar como mediador, expressando as opiniões de ambas as partes e buscando um compromisso. Você será a pessoa certa para encontrar uma solução. Você está ao luar e parece totalmente desconectado do presente. Se você não quer brincar, concentre-se nos detalhes práticos. Você se sobrecarrega sem perceber, precisa diminuir o ritmo. É um belo dia para comerciantes e artistas, todos aqueles que dependem de um público, uma clientela ou um público. Se essa agitação não combina com você, tudo o que você precisa fazer é se isolar, mas isso é uma pena. As mudanças de humor do seu parceiro diminuem sua afetividade. Não busque polêmica e principalmente não suba no seu cavalo alto. Você corre o risco de falar muito rápido e desajeitado. Aviso, não seja um erro, seu discurso não tem nuances. Sua psique vai inundar com ideias criativas hoje, querido escorpião, pois a lua em peixes o encoraja a se expressar. Procure oportunidades para adicionar um toque artístico ao seu dia, seja por meio de uma nova receita, uma roupa atrevida ou um projeto de paixão. No entanto, você deve estar atento a comportamentos ciumentos ou mesquinhos em seu círculo social nesta tarde, quando luna forma uma dura oposição ao falante mercúrio. Essas vibrações também podem deixar um gosto ruim na boca ao desencadear atividades nas mídias sociais, então você pode fazer uma pausa em seus dispositivos eletrônicos até mais tarde esta noite. As pessoas apreciam sua visão e perspectiva únicas hoje, querido escorpião. É um bom momento para seguir uma paixão ou um interesse especial. À medida que o dia avança, o Sol entra em oposição a Saturno, e esse trânsito anual o lembra de corrigir alguns erros ou o redireciona se você saiu do curso, principalmente com o equilíbrio trabalho-casa. Responsabilidades domésticas ou familiares, reestruturação, reservas pessoais ou medos de exposição ou risco podem interrompê-lo. No entanto, os esforços para fazer correções podem ser altamente benéficos a longo prazo. É hora de examinar se você tem sido prático ou autolimitado. Você pode descobrir que desperdiçou muita energia temendo algo que acabou muito mais fácil do que você imaginava. Seu futuro parece brilhante. Os problemas que o incomodam darão lugar a um arco-íris trazendo alegria, satisfação, inspiração e esperança. Você será recompensado por suas dores e esforços, e o reconhecimento que ganhará o enxerar de entusiasmo e felicidade. Seus desejos serão realizados e suas perguntas serão finalmente colocadas para descansar. Você experimentará amor e glória, se distinguirá e se destacará da multidão e construirá uma base sólida para o futuro. Você terá oportunidades que sinalizarão o início de um novo capítulo muito promissor em sua vida. Você está passando por um período estranho e perigoso em sua vida profissional e financeira. As coisas são muito frágeis. Você pode estar fazendo planos excessivamente arriscados e escolhas sem sentido. As dificuldades que você enfrenta atualmente são devido à pressa e descuido que você mostrou no passado, e continua a mostrar no presente. Tenha em mente que este não é o momento certo para correr riscos e tomar decisões com consequências incertas. Tente controlar sua tendência de agir com negligência e certifique-se de cumprir suas responsabilidades. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Será um dia em que pelo que ler, ver ou ouvir, se sentirá no caminho certo. Provavelmente seu dinheiro não foi visto com movimentos como os que você terá perto hoje, é a prova de que o dia está a seu favor, deixe-se levar pelo que está chegando para você e você entenderá por que será tão conectado com suas emoções, ideias e ações, incluindo sua fortuna. Hoje, você pode ficar tentado a gastar um pouco mais do que o planejado para redecorar, reformar ou embelezar sua casa. Não tem problema, desde que você gaste o dinheiro em algo que você realmente quer ou precisa. Não fique tão animado que você pega coisas que você realmente não quer. Você pode receber pessoas em casa esta noite, mas tome cuidado também para não convidar muitos. Hoje a palavra-chave é excesso. Evite isso. Com esse aspecto lunar, você pode sofrer uma pequena queda no ritmo de seus projetos profissionais. Quando se depara com um obstáculo no caminho para o sucesso, você pode se sentir desanimado e querer desistir. Se suas circunstâncias atuais forem confortáveis, você pode se apegar a elas às custas de perseguir seus objetivos reais. Tenha em mente que sua indolência é apenas passageira e persevera. Seria uma pena deixar sua sorte passar em um momento de fraqueza. A mudança de local de residência por motivos relacionados ao trabalho é uma grande possibilidade hoje. Você pode trocar de emprego ou ser promovido e transferido para uma região diferente. Você também pode procurar aconselhamento relacionado à carreira hoje, seja de um consultor profissional ou de alguém próximo a você. Se você prestar atenção suficiente a este conselho, você será muito beneficiado. Números da sorte. Seus números da sorte para 13 de agosto são 24, 23, 43, 1, 15, 17. Amor diário. Hoje e amanhã, você pode literalmente se sentir miserável, frustrado e com o coração partido, escorpião. Pode até parecer que você está sob uma nuvem pesada e escura. Isso ocorre porque o poderoso Sol, nosso grande luminar e regente do ego e da consciência, terá sua luz obscurecida por um feroz Saturno no céu. Esse encontro de fogo e gelo acontece apenas uma vez por ano e muitas vezes sinaliza os dias mais deprimentes e dolorosos do ano. Não tome decisões importantes em sua vida pessoal ou romântica. Você não está pensando com clareza e pode acabar se arrependendo no final. Ouvir música também fará parte de sua inspiração em um dia como presente para que você melhore em todos os aspectos, fior outras pessoas através de sua palavra, sem ser mal interpretado. Não significa que seja sua missão, mas faz parte de um dia em que você se reconcilia com a energia e sua própria magia. Se você está em um relacionamento, seu parceiro será muito generoso em um dia como presente. Você se sente em reconstrução porque o que hoje lhe dá, você levará em conta por muitos dias, aqueles que fazem você se sentir próspero com os passos que você dá a inserir. Se você é solteiro, o amor platônico o manterá ocupado. Não importa se é platônico, a realidade é que deixa uma sensação de satisfação, o convidará a encontrar em breve a pessoa certa para motivá-lo. Hoje, você pode se sentir um pouco inquieto e querer jogar. Você pode se encontrar conversando com a garota atrás do balcão de comida ou conversando com estranhos no metrô. É maravilhoso ser sociável e se expressar, mas aqueles que não o conhecem bem podem interpretar mal seu humor. Tente limitar essa externalização e espontaneidade àqueles que o conhecem e o amam. Em casa, você pode desfrutar de uma noite divertida com amigos e familiares. O anúncio do casamento do seu ex atingiu como um trovão. Ainda assim, em negação, você ingenuamente pensou que essa notícia passaria despercebida. De fato, por causa de discussões diárias, sua vida de casado se tornou incontrolável. Obviamente, a separação permaneceu a única solução viável. No entanto, a influência de Martin em seu signo atesta isso. É o início de um processo de renascimento. Vá além do estágio de desconfiança e confie em si mesmo. As reuniões vão mudar o seu destino. No trabalho. A energia criativa pode mudar o rumo de seus compromissos profissionais. Escorpião. Siga o fluxo com seus projetos de paixão quando a lua em peixe se estilar urano e o nó do norte em touro. Entre em suas visões artísticas concentrando-se no desenvolvimento de seu estilo profissional de auto-expressão por meio de seu trabalho. Honrar sua energia criativa alterará drasticamente e positivamente seus compromissos profissionais. Alguém pode se sentir inspirado a trabalhar com você depois de ver uma prévia do seu trabalho. O seu trabalho pode inspirar um redirecionamento de suas obrigações. Permita que os cestis mudem a monotonia de seus compromissos. Justamente quando você pensou que não havia oportunidade para você, de se destacar ou sentir que tudo estava a seu favor. O dia literalmente faz você mudar sua ideologia tenha você um emprego ou não. A fortuna se revela para você através do que você fará neste dia. Mudanças iminentes que o mantêm em constante libertação do amanhecer ao anoitecer. Sua presença vai estar em alta demanda hoje. As pessoas vão puxar você para fazer parte da farra. Você também pode ter vários projetos que exigem sua atenção e não sabem qual concentrar sua energia. Algum atrito pode surgir porque você tem que sair de uma situação para atender a outra. Se você tem um projeto em equipe, tente manter o espírito de grupo até o final do programa. Lidar com as questões mais urgentes se adapta a cada situação. No entanto, entre você e os outros, uma atmosfera elétrica persiste e o desestabiliza. Você percebe a busca pelo equilíbrio que para na mente de seus parceiros, mas não entende seus métodos para alcançá-lo. Você tem a impressão de que há muito tempo perdido na ociosidade, os lucros poderiam ser maiores. Saúde Melhor prova não existiria se hoje você não se olhasse no espelho desde o momento em que acorda até dormir, porque perceberá que muda sua aparência. Cura pela vontade. Retoma coisas que havia deixado de lado e tente entender que não há melhor maneira de se sentir em paz se você conseguir adquirir conhecimento de tudo o que vê. Hoje você pode se encontrar com um grupo particularmente interessado nas artes ou na aparência do seu bairro. Também é possível que você vá a um evento social, talvez com essas mesmas pessoas. Hoje você se sentirá especialmente jovial e poderá fazer novos amigos. Divirta-se e aproveite o dia. Sua saúde sofrerá ataques repetidos e rar hostilidade ao longo do dia. O culpado Mosquitos Leva apenas alguns minutos de desatenção para derrotar esse pequeno inimigo. Se você não anda coberto da cabeça aos pés, ou mais precisamente dos pés aos cabelos, tome as precauções necessárias. Repelente de mosquitos se tiver que sair e arme-se com seu spray repelente e sua raquete elétrica quando estiver em sua casa. Lá Há uma chance de um acidente relacionado à água hoje. Portanto, se você for nadar, velejar ou surfar, é prudente tomar precauções extras. Caso contrário, a saúde será boa e você pode se inspirar para participar de um novo exercício ou aula de yoga. Alguém próximo a você irá esperá-lo com o objetivo de maior nível de condicionamento físico. Família e amigos Se você é um pai, seus filhos vão ficar bem. Eles lhe trarão todo o amor e sorrisos que você precisa para ter um ótimo dia. Se eles relatarem bons resultados e seus esforços forem notados pelos professores, elogie-os muito. Se você não tem filhos, não pode deixar de conhecer seus amigos para sempre. O cancelamento corre o risco de ser mal interpretado. Se a multidão não significa nada para você, convide-os para a sua casa. Você vai se divertir, sem dúvida. Você não tirou tempo para resolver questões triviais. Hoje eles se empilharam para parecer grandes. Hoje você se sente inedado. As coisas tornaram-se complicadas e você não sabe por onde começar. É aconselhável falar cara a cara. No final do dia, você pode se sentir confortável na companhia de seu parceiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.